Em 30 de agosto, a UFSM reabriu o Centro de Convenções, que desde 2020 passava por adaptações estruturais. O evento de hoje conta com mais de 60 artistas, entre músicos e cantores, que se reúnem para trazer o espetáculo de volta ao Centro de Convenções. Uma noite especial para esse espaço, que é considerado o maior teatro do interior do Rio Grande do Sul. O concerto de abertura foi um encontro da Orquestra Sinfônica de Santa Maria e cantores convidados, regidos pelo maestro Cláudio Ribeiro. Gala lírica trouxe no programa Mozart, Puccini, Rossini e Verde. Um espetáculo que encantou o público. A Caroline aproveitou o momento para curtir junto com a filha Thaís, de 10 anos. A gente esperou bastante tempo para a reabertura e o pessoal está com certeza preparado para fazer a melhor apresentação possível de música de alta qualidade. A característica principal desse tipo de concerto é a apresentação voltada para o canto lírico. Uma oportunidade para apreciar uma atração diferenciada. Acho que Santa Maria precisa de um lugar com cultura, enfim, que tenha abertura ao público e traga essas oportunidades também para o pessoal vir assistir coisas que a gente não tem diariamente acesso. É importante também que tenha esse incentivo à cultura, à arte, à música. É necessário hoje em dia. Após a reabertura, o Centro de Convenções retomou sua agenda. Para reservas, é necessário entrar em contato por e-mail. É espetáculos da nossa diversidade, espetáculos da cidade acontecendo aqui, espetáculos nacionais e internacionais. O Centro de Convenções volta a receber a nossa comunidade com mais de 1.200 pessoas aqui nesse espaço. E convidamos a todos a virem aqui conhecer, participar dos nossos eventos.